Ô, Caim, não sei se você gosta do abacaxi. Eu gosto. Tem lá na janeira, já tá cortadinho. E tá docinho. É mesmo? Se você quiser. E sua diabetes, como é que tá dando os... Tá regulando ela? Hoje de manhã deu... 185. Tá melhorando, né? Dava... Tá certo que tem dia que cedo dava menos, mas que só que eu tomava três vezes por dia, né? Então tomava de noite. Então, às vezes de manhã tava mais baixo. Mas agora tô tomando só de manhã. Você se adaptou bem com o remédio da diabetes, né, vó? É, porque isso daí vai indo bem. Vai indo bem, né? Ô, vó, que bom, viu? Eu fico muito feliz em ver a senhora bem e poder te ajudar. Porque logo, logo vem um bisneto e a gente vai ter que viver mais uns 10 anos, vó. Falei pro médico. Ô, doutor, então dá pra me viver mais uns 50 anos? E eu bem... Acho que dá, sim. Aí eu falei, mas eu não quero ver 50 anos, não. Uns 5, 6. Já é de bom tamanho. Que Deus permitir, né, vó? Dando saúde. Ele quem... Ele quem sabe. Ele quem mora na nossa vida, né? Tô feliz demais em poder proporcionar muitas coisas boas pra sua vida. Pra vida do vovô, tá? Linda. Hoje tem tanta gente que... Ai, eu... Eu chego com vocês. Ai, meu Deus. Ai, como ela é linda. É uma ela mais linda. É natural. Mas que linda o quê? Não, é a senhora. E, ó, eu tô sempre torcendo pra senhora, hein? Nunca torço pro vovô, não. Eu torço pra senhora. Tô todo mundo vendo aqui. Oi, é a correnta. É tanta gente. Uma não deu nem pra conversar. Só pra tábua. Ai... E será que eu vi uma mamofada? É que nem é isso.